A gente tem visto isso aparecer cada vez mais a cada ano que se passa no mundo dos games. Isso não é só uma mudança, isso não é só uma evolução, isso é uma verdadeira praga, isso é um câncer. Isso é o que tá literalmente fazendo com que a nossa indústria se transforme na porcaria que ela tá se transformando hoje. Estamos falando de nada menos do que jogos como serviço. Essa que é uma prática recente e que tá se transformando no padrão da indústria, e que não tá só se transformando num padrão, mas tá conseguindo literalmente destruir empresas inteiras, fandoms e franquias completas. E com certeza, se a gente não der um jeito nisso, se essas empresas não aprenderem a trabalhar direito com esse sistema, com certeza vai ser o fim de algumas grandes companhias e talvez seja o início até da próxima grande queda do mercado de games que a gente já teve alguns anos atrás e talvez aconteça novamente, como a gente tá vendo com grandes empresas como a Activision Blizzard e a EA Games. Olá galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White e a gente vai explicar pra vocês o câncer, a escória, que é esses jogos como serviço. É, como tu falou né Lion, isso tá acontecendo muito recentemente, muitos jogos que estão adotando esse tipo de prática. E cara, esse tipo de serviço, fazer o jogo como serviço, é muito comum no meio free to play, né? Só que, o que aconteceu galera, é que as empresas começaram a fazer jogos triple A como serviço. E é exatamente essa a questão que a gente quer abordar aqui no vídeo, sabe? Tipo, será que é justo o que eles estão fazendo? Será que isso não tá tipo estragando tudo? Né Lion, porque você lança um jogo full e aí você tem que ainda pagar por milhões de DLCs e daí eles vão lançando conteúdo ao longo do tempo. Será que isso não tá estragando a indústria? Será que isso é a verdadeira praga, câncer, que tá acontecendo hoje em dia? Que todo jogo que é desse tipo, tá tomando hate, a galera tá ficando puta né, com as empresas, a Bethesda recentemente, EA, Activision. Então mano, vamos debater sobre isso né, o que a gente acha sobre. E afinal é tudo com motivo. Pra você que não tá ciente do que é um jogo como serviço, jogos como serviço são uma prática em que sua essência é você monetizar um jogo de forma que você vai adicionando conteúdos novos a partir do seu lançamento pra manter o povo interessado. Essa prática de monetizar esses games dessa maneira ficou muito famosa com o modelo free to play. Então o game que é totalmente gratuito online, eles vão lá, adicionam esse serviço de jogo como serviço que aí você vai pagando, seja por micro transações, seja por assinaturas, seja da maneira que for e eles vão adicionando novos conteúdos pra manter a galera incentivada a continuar pagando e apoiando o jogo. Em tese, isso é uma ideia até que boa né, porque você tem um estúdio que vai lá, desenvolve um game que eles acreditam no potencial do game, acreditam no universo que eles estão criando, na gameplay que eles estão trazendo e eles viram e falam, a gente quer trazer mais, a gente quer continuar apoiando esse título a gente não quer vir aqui fazer um jogo, fechar esse ciclo e ir pra outro. Não, a gente quer continuar nesse ciclo e ir a cada vez mais aumentando esse ciclo. O problema é que a realidade é que hoje em dia isso não é o que acontece nas empresas por padrão. As empresas não acreditam no potencial do seu jogo, não acreditam no quão bom ele é e quão bom ele pode ser. Eles acreditam no quanto eles podem lucrar com o seu público, o quanto eles podem tirar dos bolsos dos consumidores enxotando produtos mal feitos que mal foram terminados de serem desenvolvidos e tentando enxotar um bilhão de formas de ganhar dinheiro em cima da gente. Esse sistema começou por volta de 2004 com a introdução dos MMOs. O grande exemplo é o World of Warcraft, que ele chegou e ficou muito forte justamente pelo fato de estar adicionando conteúdo, de ser um game enorme, de ser um game online. Então você vai jogando com seus amigos, sempre tem coisa nova pra fazer, vocês vão se juntando pra fazer várias coisas. E foi uma coisa que pegou muito, ainda mais no começo nessa questão de multiplayer que tava rolando. Ele chegou no mercado por meio de assinatura. Então você ia lá e pagava mensalmente pra ter acesso ao conteúdo. Depois de um tempo isso foi mudando. Hoje em dia a gente não vê mais jogos com assinatura. A frequência deles é muito pequena. Justamente pelo fato que as pessoas não querem ficar gastando mensalmente, tendo um gasto mensal, pra poder ter direito de jogar um game que tecnicamente eles já pagaram 100, 200 reais e tem que continuar pagando mensalmente se tá afim de jogar uma vez ou outra. Por isso que as empresas adotaram, agora, outros sistemas, outros meios de ganhar dinheiro em cima do consumidor. Que é passe de temporada, microtransação, jogo em nuvem e até serviços de assinatura como o Xbox Game Pass ou o EA Access. O problema é quando você mistura todas essas formas de microtransação e não lança nenhum jogo que tá feito do completo. Exatamente o que acontece isso na indústria atualmente. Você pode pegar exemplos recentes como, por exemplo, Anthem. Vamos falar dos exemplos mais recentes, né, que tá todo mundo comentando até ainda, que é o desenvolvimento de Anthem, é o lançamento de Anthem, que é o fato, que é a realidade de que o jogo tá vazio, né. Você tem uma base sólida, uma gameplay legal, mas quando você pega pra ver o conteúdo do jogo, o jogo não tá lá. Você não tem conteúdo. E sabe qual que é a pior parte? É que eles tiveram seis anos pra poder desenvolver Anthem, e quando chega no lançamento, seis anos depois, só tem aquilo pra oferecer. E, cara, eles ainda tem a cara de pau de falar que vão lançar novas DLCs, novos conteúdos nos próximos meses, e é tão escroto, porque esse conteúdo que eles estão prometendo já foi feito. Já tá pronto, né? Eles entregam uma mentira pra gente. Precisamos que vocês comprem Anthem e continuem gastando dinheiro com microtransação, essas coisas, pra pagar servidor e desenvolvimento de novos conteúdos, porque a gente tem um plano de dez anos de conteúdo pro Anthem. Que coisa linda, né? Que promessa maravilhosa. Mas você vai ver, na live stream, né, que eles estavam mostrando, os desenvolvedores de Anthem estavam mostrando customização de personagens, você vê uma lista enorme de emotes, você vê uma lista enorme de... Skins. Skins, né, pra as armaduras, e você vê uma lista enorme de armaduras em si pra vários e vários javelins. Ou seja, se naquela live, meses antes do lançamento, eles já mostraram que eles tinham várias e várias opções de customização, como é que você chega agora no lançamento do Anthem e você só vê uma, duas armaduras no máximo pra cada javelin disponível? Ah, eu fico muito puto com isso. Sabe por quê? Porque esses mentirosos estão guardando esse conteúdo que já está feito e que deveria estar no lançamento do jogo, pra lançar agora com um DLC. Dois meses depois, criamos vários conteúdos legais pra vocês, toma aqui a atualização de graça. Ah, e tem mais, daqui a quatro meses vai ter outra DLC com novos mapas e novas missões que fizemos pra você. É o caralho. Vocês já fizeram essa porra? Vocês fizeram isso seis meses atrás, um ano atrás, seus mentirosos. Tem literalmente partes do jogo que literalmente você fala com o personagem, o personagem que você nunca viu ali na sua vida, ele te trata como um amigo, e missões pra frente ele te trata como se fosse a primeira vez que você falou com ele. Por quê? Porque eles literalmente pegaram aquela missão, cortaram ela do começo do modo campanha, tacaram pra depois, e vão tacar depois com o DLC pra explicar tudo aquilo aconteceu. Isso rolou no Destiny. Tem conteúdo de DLC do Destiny que deveria estar no modo campanha, de personagens que estavam no modo campanha, e eles aparecem na DLC com histórias completamente diferentes, porque dá pra ver que aquilo deveria estar na campanha do primeiro Destiny e foi parar com o DLC do segundo Destiny. Então, você vê que os desenvolvedores vão lá, pegam o game completo, tiram pequenas partezinhas e vão lançando como DLC, como atualização gratuita, sendo que eles poderiam ter lançado o game completo. E aí, quando a gente chega pra analisar o jogo, quando a gente chega pra jogar o jogo, o jogo tá vazio, é uma casca oca, aí a gente vai criticar e a gente tá errado? A gente não pode demandar um game completo depois de você pagar 250 reais nessa porra? Como que o público tá errado? Como que a gente não pode criticar uma palhaçada dessas? Sendo que é literalmente uma maneira de mentir na nossa cara, falar que eles precisam desse dinheiro, sendo que eles já fizeram o trabalho deles. Isso é uma mentirada, tipo, nojenta, cara. Sim. Ou tô louco? Não, tá certo, cara. E tem outra. Ficou tão comum esse tipo de prática de criar um jogo como serviço, criar milhões de conteúdos e picotar ele pra você dizer pro seu público, ó, estou lançando aqui novidades pra vocês sempre, ó, o jogo tem continuidade. Ficou tão comum essa prática que até jogos que não são feitos pra ser como serviço, utilizam isso. O Shadow of the Tomb Raider eu joguei, foi ano passado, né, setembro. Vocês acreditam, galera, que no dia do lançamento, antes do lançamento, na verdade, já tinha uma tabela com a data e o nome das DLCs? Tipo assim, em duas semanas eles iam lançar várias DLCs, várias tumbas novas. Por que não estava no jogo final? Por que custou 200 reais? Por que não estava no lançamento, cara? Me fala. Por que? Por que não estava? Por que eu tenho que pagar um passe de temporada pra jogar uma coisa que já tá pronta, que vocês já fizeram? Por quê? Por quê? Porque o jogo tem uma cota de conteúdo? Ó, esse jogo custa 200 reais, a gente não pode botar mais nele, porque 200 reais é o máximo. Ele só pode ter 8 horas de duração. Que merda é essa? E, Lion, tem outra coisa. Eles utilizam esses jogos como serviço, como desculpa, pra criar o jogo cagado, né? Porque a gente pega o Fallout 76, o jogo foi lançado como serviço, ai, multiplayer, ai, não sei o quê. O cara não podia soltar duas bombas nucleares junto, que o jogo crachava, velho. Como assim, velho? O jogo é cheio de bug. Os caras pegam, vamos pegar o exemplo do Fallout 76. Eles pegaram toda a porcaria do Fallout 4, não digo que o Fallout 4 é uma porcaria, foi um jogo legal, mas eu digo, eles pegaram todo o projeto do Fallout 4, toda a engine, copiaram tudo, basicamente, pro Fallout 76, certo? Sim. E o Fallout 4, ele não tinha microtransação. Ou eu tô errado? Não. Era só o jogo completo, né? E você ia lá e jogava. Aí eles pegam, fazem o 76, igual o Fallout 4, reciclando tudo, e aí eles colocam microtransação. Me diz quanto de grana que eles gastaram pra fazer o Fallout 76? Nada. Praticamente nada. É literalmente você ter o mínimo de investimento possível e o máximo de lucro. Você reaproveita assets, você reaproveita mapas, mecânicas, gameplays, aí você taca isso num modo multiplayer e taca ali o preço de 200 dólares mais microtransação, né? 200 reais mais microtransação. É que nem tu falou antes, Eles não tão pensando em fazer um jogo como serviço bom. Eles tão pensando em fazer dinheiro. Porque a gente tem exemplos de jogos free to play, a gente tem exemplos, é mínimo, mas a gente tem de jogos como serviço que deram certo e que são muito bem feitos. Overwatch é muito bem feito. Fortnite é muito bem feito também, né, lá. Tipo, olha o conteúdo que ele traz toda semana aí, velho. Esses conteúdos com certeza não estavam prontos, né? Mas nem a Epic Games tava acreditando que o Fortnite ia fazer tanto sucesso no começo. A gente entra nessa mesma questão. Eles lançaram lá o Salve o Mundo, foi um total fracasso. Eles criaram um Battle Royale, colocaram ali, viram que dava certo e começaram a criar daí. Então, tipo, todo jogo que é como serviço ou ele cresce ao longo do tempo e fica bom como o Fortnite, ou ele já nasce fracassado, velho. É isso. Mas é essa a questão, White. Essas empresas tão enxotando na gente uma promessa. A promessa de que o game tá ruim, mas vai ficar bom. Espera um pouquinho que vai ficar bom. Só que a questão é quanto tempo eu vou ter que esperar? Porque, assim, o meu dinheiro você já teve. Eu já tive que gastar 250 reais no seu jogo. É tipo um Early Access. Você tá pagando caro por um Early Access. É literalmente isso. É um Early Access AAA. É um Early Access AAA. Mano, é muito ridículo falar isso, velho. Você tem que acreditar na promessa da empresa de que ela vai atualizar o game. Mas e se ela não atualizar? Que nem a EA que abandona os jogos direto. O Overwatch meio que tá abandonado. O Overwatch também que já tá deixado de lado. Sabe? Então você tem, literalmente, o menor gasto possível e o maior lucro possível baseado em quê? Em promessa. É mais uma maneira de ganhar dinheiro com o consumidor. Mais um cassino, né? Dessa vez não é o cassino das loot boxes que podem também estar no meio dessa mistura nojenta. Mas é o cassino de você ter que apostar no jogo. Será que os desenvolvedores vão trabalhar em cima? Sim ou não? Será que eles vão abandonar o projeto? Sim ou não? Você vê o Fallout 76 e você falou, cara. Literalmente, tem itens, tem cabelos, tem cabelos no Fallout 76 que estavam no Fallout 4, é o mesmo 3D, a mesma coisa, só que tá custando micro transação. E aí você tem que, tipo, esperar eles atualizarem e adicionarem novas DLCs pra você talvez poder ter o direito de comprar a mesma coisa que tava no jogo anterior? Não, isso é totalmente patético, cara. Isso é totalmente patético. Fallout 76 é literalmente Fallout 4, tudo. A engine, os códigos, tem o mesmo bug que tem no Fallout 4, tem o mesmo bug no Fallout 76. Eles nem atualizaram os bugs, nem corrigiram os bugs do Fallout 4, trouxeram tudo pro 76 e injetaram um preço full price. É o pior exemplo total de Games of a Service que a gente tem. E depois do fracasso ainda coloca ainda uma micro transação que é Pay to Win. Pay to Win, que é skin paga. Como se já não bastasse o game horroroso, cagado, eles botam skin paga. Não, daí, tipo assim, fiz um jogo como serviço, ele fracassou. O que eu vou fazer agora? Vou tentar sugar o máximo que eu conseguir dele e dane-se se eu mentir, se eu não fizer nada, se eu desistir do jogo. Porque eles já perceberam que o game morreu, então vamos tentar lucrar um pouquinho mais. Pra que tentar salvar o jogo? Não funciona mais. Tá vendo? Esse é um exemplo de um jogo que quem apostou se fodeu. Porque a Bethesda já abandonou o game que se foda e quer lucrar dinheiro com o Pay to Win. Você pega, por exemplo, o Rainbow Six. Rainbow Six é a mesma coisa. Rainbow Six começou morto, começou sem conteúdo, cagado, destruído. Mas a empresa cumpriu. A Ubisoft apostou, a Ubisoft prometeu e cumpriu. Prometeu que ia consertar o jogo, lançou um monte de DLC e acabou que o quê? O jogo se transformou num hit, né? Se transformou num ótimo game pra ser jogado, uma gameplay impressionante e tá até hoje aí em alta. É, mas esse é o problema, né, Léo? A gente consegue dizer a mesma coisa de outros games, cara? Você consegue dizer a mesma coisa de todos os games como serviço? Não, então esse é o problema. A porcentagem de jogos que dão certo é muito pequena. É uma aposta, cara. É um cassino. É por isso que essa prática é um câncer, velho. É um câncer, porque você não tem gasto, você ganha em cima do consumidor e o consumidor que investiu tá literalmente apostando no jogo de que vai dar tudo certo. O meu sonho é que todos os jogos voltem a ser como é um Resident Evil 2 Remake que lança tudo. Lança tudo com a data de lançamento, né? Exatamente. Recebe todo o seu conteúdo. Como Kingdom Hearts. Mano, vai ter DLC de Kingdom Hearts agora, mas vai ser uma DLC grande. É uma DLC estilo The Witcher 3, que você tem uma história gigantesca lançada, mas o jogo base tá ali, velho. O jogo tá feito, tá bonito, tá grande, tem muito conteúdo pra você jogar. Não é tipo um Anthem da vida que você joga 10 horas, depois você faz três fortalezas e fica catando moeda pra comprar skin que só tem uma no jogo. Entendeu? É complicado, velho. E eu te pergunto, você tem 10 anos da sua vida pra você esperar um game crescer? Você não tem mais coisa pra você fazer da sua vida? É sério? E nem tenho vontade também, porque na minha opinião, jogos como serviço em jogo depois de um tempo. O Fortnite, eu adoro Fortnite, mas eu não jogo Fortnite hoje em dia como eu jogava antigamente. Exato. Eu não vou jogar, por exemplo, o Anthem por, sei lá, três anos, quatro anos. Ano que vem, cara, já vai ter um jogo que vai me interessar mais, que eu vou jogar mais que ele. Então, entende? Tem até questão de enjoar do jogo, cara. Jogos como serviço enjoam, não são perpétuos na minha opinião. A realidade é que as pessoas olham pra esses games, crescem os olhos, cresceu o olho pra Destiny, cresceu o olho pra Rainbow Six e eles acham que eles podem fazer isso pra tudo quanto é jogo, sendo que você não consegue fazer isso pra tudo quanto é jogo. Você precisa ter coisas básicas, cruciais como uma comunidade dedicada, desenvolvedores que amam o produto e uma publisher que tá afim de fazer com que o game cresça de verdade e não apenas lucrar em cima. E não é isso que a gente tem no mercado atualmente com essas empresas. Activision é um câncer. A gente vê aí com o Black Ops, eles tão cagando pro desenvolvimento do game, eles só querem lucrar de todas as maneiras possíveis com loot box, passe, passe de temporada, passe de batalha, micro transação por meio de loja, eles tem tudo isso. E por isso tem código todo ano. É. E você acha que eles se importam se o Black Ops tá indo bem ou mal, se ele tá balanceado ou não? Pelo amor de Deus. Esse ano tem outro, velho. Vai ter outro esse ano e outro ano que vem e eles vão estar ganhando o dinheiro dele. E a galera tá investida. Battlefield é a mesma coisa. FIFA, cara. FIFA, FIFA. Battlefield lançou no menu do Battlefield 5, você tinha as várias campanhas. A quinta campanha tava lá, em breve. Tipo, vai chegar daqui a alguns meses. Por quê? É a mesma coisa do Anthem. Já tava desenvolvida. Eles esconderam, deixaram ali lacrado pra falar, não, a gente vai estar atualizando com o tempo. Cara, por que você já não lança o game completo e usa, né, o dinheiro que você lucrou pra desenvolver no futuro? Você tá vendo as mentiras que essa galera manda? Eles mentem, eles falam que eles precisam desse dinheiro, eles vão estar botando microtransação pra pagar desenvolvimentos futuros, mas eles não têm desenvolvimento futuro. Eles lucram tudo na largada, lançam os conteúdos que eles já fizeram antes. E já começam a fazer o próximo. E vai pro próximo game. Eles não estão nem aí pra conteúdo, entendeu? Então, esse é o grande câncer, é essa mentira que as pessoas, o pior de tudo, é que as pessoas ainda compram essa briga e tentam defender essa cara de pau. São pessoas, ou são inocentes, ou são burras de acreditar mesmo que essas empresas se importam com eles e fazem essas coisas. Claro, a empresa tem a função de ganhar dinheiro. A empresa, a única função dela é ganhar dinheiro em cima do consumidor. Mas você precisa enxotar essa cara de pau, essa mentira na minha guela pra ganhar o meu dinheiro? Você simplesmente pode fazer o seu trabalho que é fazer uma porra de um jogo decente, entregar o jogo decente no primeiro dia e acabou, você vai ter o meu dinheiro. Você não precisa dessas práticas absurdas e nojentas. E ainda mais defender essas práticas. Faz o jogo por duzentos e cinquenta reais, coloca o preço ali, lança ele full, quem quiser comprar, comprou. É isso. E acabou. Só que pelo menos vai estar pronto. Entendeu? Se estiver bem feito, a gente vai pagar. Eu vi muita gente falando no vídeo da Seed Project que a gente fez do Cyberpunk, falando o seguinte, cara, eu acho que eu não vou, talvez até não goste de Cyberpunk, mas eu vou comprar o jogo só pra ajudar a desenvolvedora porque eu gosto dela. Exatamente. Essa é a diferença. Pergunta se alguém vai comprar o FIFA esse ano porque gosta da EA e quer ajudar. Não vai, velho. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. E pior, isso tá crescendo cada vez mais. A gente viu isso com o The Division 1 que foi um fracasso no lançamento. Rainbow Six fracasso no lançamento. Fallout 76 é a escória do mundo dos games. Entram também, é um flop desgraçado porque eles não aprenderam nada com essa indústria e parece que não vai melhorar com o tempo. Então a gente tem que fazer isso mudar, a gente tem que voltar com a nossa carteira e a gente tem que parar com essa palhaçada que eles estão metendo na nossa vida. Eles estão acabando com esse hobby que a gente tem, com essa vida que a gente tem de ser gamer, enxotando essa falta de vergonha que eles têm e esses games como serviço que não funcionam. Então a gente precisa acordar e lembrar que, galera, ninguém tem 10 anos pra isso. Ninguém tem que esperar 10 anos pra isso. Ninguém tem paciência de esperar 10 anos pra esses games como serviço ficarem bons. Eles têm que estar bons no lançamento e a realidade é que eles não estão sendo lançados pro completo. Então a gente tem que parar com essa palhaçada, parar de defender esses executivos que estão cagando pra vocês e começar a voltar com as nossas carteiras, não é mesmo? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, eu quero saber a opinião de vocês, deixem o que vocês acharam sobre esse assunto nos comentários e não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central pra não perder os próximos debates que a gente vai trazer, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! e aí